Aquele cadáver era de fato um cadáver, é o mistério da estrada de cima. Olá, queridos ouvintes do podcast com o Moisa Clarice, tudo bem com vocês? Muita saudade de compartilhar, de vir aqui falar sobre literatura com vocês, no nosso caso literatura portuguesa. E dessa vez, dando continuidade ao ciclo de obras realistas e também naturalistas, eu trouxe hoje para vocês um romance de autoria conjunta. O que é isso? O que é autoria conjunta? É um romance que foi produzido por dois autores, certo? Nesse caso, essa de Queiroz e Ramalho Ortigão. E veja bem, a obra é o mistério da estrada de Sintra. Não sei se vocês conhecem, né? Não é uma obra que é tão difundida, assim, tão estudada, não está tão presente, assim, nos nossos livros didáticos. Mas é uma obra que também já foi adaptada para o cinema e, assim, a produção cinematográfica foi de muito sucesso. Certo? Então, veja bem. O mistério da estrada de Sintra, ele é um romance, como eu disse, da autoria de S de Queiroz e de Ramalho Ortigão. Ele foi publicado no Diário de Notícias, lá na cidade de Lisboa, sob a forma de cartas anônimas, certo? Entre os dias 24 de julho e 27 de setembro, lá do ano de 1870. E só recebeu sua primeira versão em livro no ano de 1884. E, assim, essa obra, né, o mistério da estrada de Sintra, é a primeira narrativa de cariz policial da literatura portuguesa, certo? Está marcando ali a estrela literária do autor S de Queiroz e, claro, né, colaboração com seu amigo Ramalho Ortigão, como já foi mencionado. E, como eu disse, ganhou uma adaptação cinematográfica em 2007 e fez muito, muito sucesso mesmo, tá? E veja bem, como eu disse, foi considerada a primeira obra portuguesa de caráter policial e guarda, né, aquele interesse histórico de fazer parte de uma estratégia usada pelos seus atores para enganar os leitores, certo? Qual era o objetivo? Qual era a intenção dos autores com essa obra? Levar os leitores a pensar que se tratava de um caso real, tá? Tal como aconteceu anos depois com Orson Welles no seu relato por rádio Guerra dos Mundos. Então, o que que eles fizeram? Eles tinham esse objetivo de fingir que essa era uma obra, uma obra não, que esse era um caso real que tinha acontecido na cidade de Lisboa, certo? Lá em 1870, os escritores dessa obra, essa de Queiroz e Ramalho Ortigão, decidiram que fariam algo inédito, né? Eles escreveriam uma obra de ficção, fazendo com que seus leitores achassem que ela era real, tá? Eles estavam naquela intenção de assustar a cidade de Lisboa, onde se narrou a história de um assassinato ocorrido na Estrada de Cintra, tá? E, assim, a única inspiração deles era a sua força imaginária, né? A força da imaginação e daí começaram a escrever. Então, assim, os dois combinavam, antes que essas cartas fossem disseminadas, eles combinavam desenrolar da história, tá? Escreviam e tal, e enviaram o original em forma de carta, né? Uma carta anônima, uma carta que não foi assinada, para o diretor do jornal Diário de Notícias, tá? E, assim, as notícias eram publicadas diariamente, né? Como reportagem perítica. O que que eles fizeram? Enviaram para o diretor desse jornal em forma de carta anônima, e essa notícia foi espalhada na cidade de Lisboa, que, na época, ficou, assim, extremamente assustada com o caso, tá? E, assim, esse mistério, ele foi lido avidamente, conseguiu preocupar, de fato, né, as pessoas daquela época. Inclusive, houve leitores que acreditavam, né, nos fatos narrados, a ponto de fazer investigação policial naquele local, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, meio que o enredo, ali, da obra. Mas, assim, foi tão, pareceu tão verídico, que as pessoas, é, é, as pessoas começaram a se preocupar, de fato, né, a ponto de fazer uma investigação naquele local. E, assim, o caso só foi resolvido quando, depois de dois meses, né, depois das pessoas acharem que, durante dois meses, é, é, aquele caso estava acontecendo, os autores se identificaram, né, explicaram que aquilo tudo não passava de um romance ficcional, tá? Imagina só o que as pessoas pensaram naquela época. E, assim, é, como eu disse, era, era publicado diariamente, né, é, no longo aí de dois, dois, três meses, mas só recebeu sua versão em livro lá em 1884, né, 14 anos depois de ter sido publicado nos folhetins do Diário de Notícias, é, entre os meses de julho e setembro. Isso mesmo. E, assim, é, é, apesar das prepécias, né, não verdadeiras e o excesso sentimental, a, a, a narrativa, como um todo, ela visava para odiar o gosto do público, né, eles estavam tentando fazer o quê? Eles estavam tentando agradar aquele público que, na época, é, é, gostavam muito desses relatos de mistério, né, algo parecido como casos não solucionados, por exemplo. Então, assim, é, o que a gente pode, pode perceber nessa obra? Muito de mistério, né, é uma história completamente melodramática e, claro, né, cheia de inverdades, mas que, na época, era algo, assim, tão assustador que levou as pessoas a, 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 a pedirem, né, a, a, a cobrarem ali uma investigação policial. Sendo que tudo não passava da imaginação de S. de Queiroz e de Ramalho Ortigão. Então, assim, é, é, só pra introduzir a história, né, pra, pra, meio que, é, deixar vocês a par do que de fato acontece nessa obra. Mas, claro, nada como saber, de fato, ler o romance que é, 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 incrível, de fato, é, é, tem esse caráter de deixar você completamente, de, um, ansioso, né, é, um, um suspense, deixa você muito, chega, chega a ser preocupante, na verdade, né, a gente não vai julgar o pessoal de Lisboa, da época, que achava que era, de fato, é, é, algo que tava acontecendo ali. E, bem, a história começa, é, é, com o sequestro de um médico, tá, do médico e do seu amigo escritor. E, assim, esse rapto, ele é realizado por quatro, quatro indivíduos, né, que estavam mascarados, e ocorre justamente nessa estrada de síndrome, tá? Então, assim, as duas pessoas, é, é, que foram raptadas, elas são levadas, o médico, né, e o seu, 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 seu amigo escritor, eles são levados pra uma casa misteriosa, né, eles descrevem a casa, o, o chão, o teto, como escura é a casa, né, aquela ideia de suspense. E eles são levados pra esse lugar, e nesse lugar, eles se deparam com um cadáver estranheiro, né, o cadáver de uma pessoa que não era ali de Lisboa. E, assim, é, é, os homens que os raptaram, né, sabendo que um deles era médico, pretendiam, é, é, levar um dos caras, né, o médico, pra poder verificar se, de fato, aquele homem tava morto. Ou seja, eles não queriam dinheiro, eles não queriam torturar aquela pessoa, ou eles queriam saber, eles queriam saber, né, se, se, aquele cadáver era, de fato, um cadáver, né, se aquele homem estava, de fato, morto. E, por isso, sequestraram um médico, tá? Só que, é, é, lá no, no meio do desenrolar a história, eles são surpreendidos pela entrada de um jovem que chegou ali pra esclarecer todo o mistério, que vai ficar como mistério, tá, só quando vocês, é, é, de fato, lerem a obra. E quem era, né, esse, esse cadáver? Eu vou fazer de tudo pra não dar spoiler pra vocês, tá? De quem era esse cadáver? É, esse cadáver era de um homem chamado Ritmel, tá? E ele era um oficial britânico, que morreu vítima, morreu, né, supostamente morreu, vítima de uma dose excessiva de ópio, tá? Que a sua companheira lhe deu, tá? Uma condessa, tá? E essa moça é prima de um dos caras que, que fez o, o, o rápido, tá? Então, veja bem, é, esse oficial britânico foi envenenado, tá? Ele recebeu uma alta dose de ópio. E quem a deu foi a sua amante, prima de um dos caras que fez o rápido, tá? Um dos mascarados. E, assim, essa moça desejava somente adormecê-lo. Ela, ela deu, né, a dose do veneno pra ele somente pra fazê-lo adormecer, tá? Pra que ela pudesse confirmar nos seus papéis, né, mexer nas suas coisas, se ele era ou não amante de uma outra mulher. Ou seja, se ele estava traindo, tá? No caso, uma amante irlandesa. E, assim, essa, essa condessa, ela era casada com o Redmond, que era muito rico, mas não a fazia feliz, né? Ela o conheceu numa viagem que, que, que fez com, com o marido e com o primo, né, a Malta, tá? A cidade de Malta. E, veja bem, Carmen disputou Ritmo com a condessa, tá? E quando ele, ele anuncia que vai voltar pra casa, né, ela tá suspeitando o namoro dele com outra mulher, certo? Porém, o que que ela faz? Fica totalmente enciumada, acha que vai somente descobrir nos seus papéis, né, o que de fato tá acontecendo, só que acaba matando-o involuntariamente. Supostamente, tá? Levando em consideração de que as pessoas queriam só, de fato, saber se ele tava ou não morto. É... E, assim, vocês lembram que eu falei que eles foram surpreendidos, né, pela chegada de uma pessoa. Essa pessoa era estudante de Coimbra, né, um proviciano super honesto e tal, e que ouviu as confidências da condessa e dispôs a ajudá-la na noite do falecimento de Ritmo, né, vendo que ela tava muito desvairada e nervosa, a de fato descobrir se, de fato, ela tinha o matado, tá? E quando volta ao local do crime, né, a pedido da condessa, encontra os mascarados, o médico e o seu amigo, tá? Então, assim, todos juntos decidem encobrir a atitude da condessa, né, fingir que ela não tinha feito isso, e faria o enterro do inglês sem que as outras pessoas soubessem, tá? E, por fim, né, a condessa acaba por se isolar num convento pra poder fugir de toda a situação. Gente, é algo, assim, extremamente bacana, é uma obra muito, muito legal, o filme tem disponível no YouTube, eu dei uma olhada pra vocês, mas nada como a obra, tá? Se vocês quiserem ter mais, assim, um gostinho, assistam, tá? A produção cinematográfica é, inclusive, bastante próxima, né, da realidade da obra, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? A gente se vê nas próximas semanas, a gente tem, daqui a pouco, uma discussão sobre a escola em si, sobre os principais autores, e, dando continuidade, vem aí, nos próximos dias, mais episódios do nosso podcast. Um abraço, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, e a gente se vê por aí. Tchau, tchau, tchau.